Vamos lá, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos lá para Nova Olinda. Presta atenção que as notícias de Nova Olinda do Norte, o trator perdeu o controle e caiu no Rio Madeira. Que prejuízo, quem vai trazer os detalhes é o Jackson Salva Terra, vai! Testemunhas relatam que o trator vinha em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu no Rio Madeira. E graças a Deus que isso não foi pior, porque não tinha gente no momento. Ele já estava em alta velocidade e a mecânica já apresentava defeitos no funcionamento de freio. Desgovernada, a máquina chegou a atingir uma árvore e parti-la ao meio. O motorista e outra pessoa que estavam no veículo conseguiram sair do trator antes mesmo de cair no rio. E eu vi quando passou aqui, aí não deu tempo de ele dar, passou direto. Essa rua aqui já está direto de frente para o Rio Madeira. Aí, caindo para lá, quando eu fui olhar, ele se jogou para um lado, o outro se jogou para o outro e a pá mecânica passou para dentro do rio. O trator era de propriedade particular. No início da tarde, a máquina foi retirada do rio. 12 horas e 32 minutos. Você que está do outro lado tem um recado para você. Vem cá comigo, vem. Ei, minha gente. Presta atenção, porque a gente está no ano novo, 2020, e bate aquela vontade de renovar tudo, não é não? Inclusive o carro ou a moto. Você já pensou nisso? Então venha aproveitar as condições do primeiro feirão de carros e motos do ano. Levacar. O feirão Levacar acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, no SESI, Clube do Trabalhador. E por que comprar seu carro ou moto no feirão Levacar? Porque no Levacar você tem condições e vantagens que só o maior feirão de carros e motos do norte poderia dar. Quer conferir comigo? Vamos lá? Análise de crédito imediata. Entrada facilitada. Você pode pagar com cartão de crédito ou cartão de débito. Transferência grátis. Até 60 meses para pagar e a primeira parcela daqui a 30 dias. Taxos a partir de 0,89% ao mês e garantia de 90 dias. São mais de 500 carros à sua escolha. Carros revisados e com procedência das maiores e melhores lojas de Manaus. Todas essas vantagens você não poderia conferir, você não pode deixar de conferir. São nos dias 24, 25 e 26 de janeiro no feirão Levacar, lá no SESI do Clube do Trabalhador. Presta atenção. Fica lá na Avenida Cosme Ferreira. Na quinta, sexta e no sábado, que são os dias 24 e 25, o feirão acontece das 9 às 8 horas da noite. E no domingo, no dia 26, das 9 às 5 horas da tarde. Então, corre e abraça essa oportunidade. Você que estava procurando um carro ou uma moto para passear com a família no fim de semana, fugir do ônibus lotado ou ainda para fazer aquela renda extra. Essa é a hora, essa é a oportunidade de começar o ano com a moto ou o carro dos seus sonhos. Aqueles dois lá que você sonha, sempre sonhou e nunca conseguiu realizar. No feirão Levacar, você vai conseguir. Consulte as condições de contratação. E olha, gente, por falar nisso, deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Viu que a banda Quebradeira está tocando aqui o terror aqui no nosso programa da comunidade, né? E você que está preparando aí o fim de semana, com muita música aqui da banda Quebradeira, também tem que ter aquele peixinho especial. E a Bárbara Mitoso foi lá para a feira da Manaus Moderna para dizer para a gente como é que tira espinha do peixe e como é que a gente compra um peixe bom. Bárbara Mitoso, é com você. Olá, Márcio. Olha só, eu estou invadindo a tela do Agora para dar uma dica importantíssima. Porque hoje é sexta-feira, é dia de programar aquele almoço em família, aquele almoço entre os amigos. E é claro que eu não podia estar em outro lugar. Estou aqui na feira da Manaus Moderna, porque o almoço do amazonense é um peixinho assado, é um peixinho frito. Só que as dicas de como escolher um peixe, desses detalhes, quem vai dar realmente é o seu Edmar de Oliveira, porque ele trabalha há 31 anos com o peixe, tratando o peixe. Então, ele tem propriedade para poder falar sobre isso, não é mesmo, seu Edmar? Sim. Aqui na Manaus Moderna, nós temos uma grande vantagem do pescado, ele está chegando e sendo trocado todos os dias, reposto. A gente vende num dia, no outro dia já não tem pescado velho, é pescado novo, a maioria é pescado novo. E quando o cliente quer saber que o peixe é novo, na verdade ele tem que mandar abrir o peixe, partir o peixe, cortar com detalhe, você olhar, olhar a barriga se está manchada ou não, se o fel está estourado, porque o freguês tem direito de levar ou não. Agora, seu Edmar, como é que nós, como consumidores, podemos identificar o peixe do rio e o peixe de barragem? Nós temos aqui o tambaqui de barragem e temos aqui o peixe de rio. O peixe de rio, ele vem com esses detalhes. Primeiro, ele é bem grossa a aba dele, tem uma textura assim, bem forte mesmo, e vem sempre quebrado. Quando ele é menor, geralmente a ponta do rabo deles fica meio avermelhada, e as piranhas muitas das vezes comem a pontinha do rabo deles. Quando não, eles quebram, se machucam mesmo dentro do lago. E da barragem do viveiro é assim, um peixe já bem detalhado o rabo. Outra coisa, a cabeça do peixe do rio sempre é maior, sempre é maior. A do viveiro sempre é menor. Então você pode identificar. E outra coisa, a carne do peixe do rio sempre é uma carne avermelhada, com a banha amarelada, uma banha gema de ovo que a gente chama. E a gordura do peixe do viveiro sempre vai ser branca. Nossa, que dicas maravilhosas, importantíssimas, para a gente poder fazer essa diferenciação. Agora, detalhe, quais são os valores? Que esse aí interessa muito, né, quem está assistindo, interessa muito para mim também, que sou consumidor. Olha, é muito importante a gente procurar um valor menor, né? Mas geralmente, quando você procura um peixe bem barato, geralmente você cai numa armadilha de comprar um peixe de não qualidade. Geralmente, o peixe bom, ele é um peixe com preço mais elevado. Aqui dentro tem de tudo, em todos os lugares tem de tudo, né? Você pode encontrar um peixe bem barato e levando um peixe de má qualidade para a sua casa. Geralmente, nós estamos vendendo um peixe de 40 reais, tem um colega do lado vendendo de 25 do mesmo tamanho. E geralmente, os clientes que procuram vantagem, eles vão no peixe mais barato e levam um peixe que não tem qualidade. Então, é muito bom você observar primeiramente a qualidade do peixe, para depois observar os valores. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e pelas dicas extremamente valiosas. Volto com você, Márcia, porque agora eu vou comprar o meu peixe. Traz um para mim, filha. Deixa de ser desse jeito. Emerson Santos, Minuto Oferta. Isso mesmo! Eu estou aqui na Zona Leste de Manaus ao vivo, viu? Senhoras e senhores, diretamente da loja Shop das Utilidades. Olha a quantidade, olha a variedade, olha ela! Já estou por aqui, gente. Corre para cá, vem, traz para a lista de material escolar, que aqui é o teu lugar certo. Agora é o seguinte, esse final de semana a loja vai abrir normal, não é isso? Esse final de semana a gente está esperando por você, amanhã, sabadão, até às 5 da tarde. E domingo, para quem não tem tempo de vir aqui na semana, corre que até meio-dia a gente está aberto esperando por você. Temos utilidades, temos aqui a nossa faca também, ó, R$ 4,99. Opa, olha só, o jogo é isso? Olha só, senhoras e senhores, deixa eu te falar uma coisa, mulher, tu vai pirar. Olha esse jogo com três facas, quanto, amiga? R$ 4,99. Mentira. Corre para cá, verdade. Ela também tem cabide, jogo com cinco cabides, apenas R$ 3,00, Emerson. Está barato demais e você vai encontrar aqui o A4, R$ 15,00, a Resma. E também você vai encontrar também o papel ofício aí de R$ 3,99. Ao maço vai comprar de R$ 1,99. R$ 1,99, gente, o lugar certo aqui, barato sempre será aqui no Shopping da Maquiagem. Vem, a gente está esperando por você aqui na Zona Leste, coração da Zona Leste, na Itaúba. Isso mesmo, porque também tem o setor em maquiagens aqui também, senhoras e senhores, porque nós estamos no Shopping das Utilidades. Olha o tamanho dessa loja, olha a variedade, a quantidade e também o Volta às Aulas é aqui. O endereço, o telefone, o Instagram e forma de pagamento, Ale. A gente tem nosso Instagram, Shopping das Utilidades, tudo junto. Lá você vê todas as nossas ofertas. Vem pra cá que a partir de R$ 300,00 a gente parcela no cartão de crédito e tem tudo pra você, ó. Tem caderno a partir de R$ 2,99, tem caderno de R$ 1,75, teu lugar certo pra comprar barato é aqui. É isso mesmo! Agora, olha isso, gente! Sabe quanto esse conjunto, esse jogo de pacas? R$ 4,99. Tá barato demais! Separa os R$ 10,00 que eu vou levar! Tá barato, né? Então vem pra cá, vem economizar. Amiga, um grande abraço pra você, tudo de bom, viu? Um grande abraço pra vocês também, a gente espera vocês semana que vem. Vem, vem comprar, vem, 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 vem! Cumpre, 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 cumpre e aproveite essa oportunidade de... Eu vou... Mas amanhã você tem um encontro... ...programa... ...